A questão da água é um desafio muito forte, né? Porque, primeiro, que a gente está em um lugar que é muito quente, seco, e aí, aqui, por exemplo, não tem rio perto. Então, não tem como você captar água de rios e tal. Então, o que a gente tem, e aí é muito custo, muito útil, a gente consegue comprar, é a bomba d'água, né? Que daí ela garante. Só que agora a energia também ficou cara. Então, é outro desafio, né? Porque a bomba utiliza energia elétrica e daí você precisa garantir a produção, daí, muitas vezes, a família não molha, porque se molhar, né? Se colocar a irrigação adequada, vai aumentar a luz e ela não consegue produzir e não consegue sobreviver. Então, é um desafio bem grande. O MST, ele tem... estamos num plano nacional de plantar árvores e produzir alimentos saudáveis. Então, a gente quer, em 10 anos, plantar 10 milhões de árvores pelo Brasil. E aqui no Mato Grosso, estamos desafiando de plantar 4 milhões. Então, não vai ter sido uma mentira. Então, há vezes posso fazer uma 느낌이, e aí é um desafio bem grande.